80 tripulantes participam no teste de natação. A Autoridade Portuária de Timor-Leste, junto de formadores de Portugal, efetuaram teste de natação a 80 tripulantes que trabalham no barco de Berlim-Ramelau. O presidente da Portela, Martino de Oliveira, informou que o teste foca-se na física e mentalidade. A medida visa preparar antecipadamente os tripulantes caso acontecer alguns desastres no mar. Explicou também a lei de convenção internacional exige os tripulantes que sabiam nadar. O tripulante Aldo Belo mostrou-se agradecido por considerar importante o teste para os tripulantes. Os tripulantes pedem a continuidade deste teste a tripulantes de outros barcos, a fim de aumentarem seus conhecimentos. João Manibal e Cidélia Doutel, na reportagem.